Estamos de volta pra contar pra vocês como foi o K-Pop Spirit desse domingo passado. No começo, como eu fui sozinha, eu fiquei um pouco acanhada. Confesso, confesso que eu fiquei bem assim na minha, assim, será que eu vou gostar? Será que vai ser legal? Ah, não sei, porque uma coisa você ouvir K-Pop em casa, a outra você ouvir com um monte de gente desconhecida. E, apesar do medo inicial, eu curti muito o evento e eu pude presenciar o Eron dançando On do BTS. Maravilhoso, minha gente. Confere aí. Maravilhoso, minha gente. Confere aí. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Além das apresentações, também tinha o estande de realidade virtual. Com óculos, pra quem quisesse conhecer. Também tinha Just Dance rolando numa das salas. Tinha comida, quem quisesse comprar. Muito, muito bem organizado. Super divertido. Mas a grande sensação da noite pra mim, foi o motivo pelo qual eu quis muito ir no evento. Foi a Heiune. E aí, pra quem não sabe, ela é uma fofa, uma linda. É graças a ela, é graças a ela que eu comecei a gostar do K-pop. São os vídeos dela que me fizeram se aproximar desse mundo coreano. Então, foi muito especial poder vê-la, fazer perguntas, tirar foto, minha gente. Eu adorei. E aí Eu Pediram o pessoal do K-pop Spirit vim aqui no palco falar um pouquinho. Daí eu fiquei pensando, tá, o que poderia ser legal pra gente conversar Daí eu tenho um canal no YouTube, que eu falo sobre a Coreia e tudo tal Mas eu acho que uma das coisas que mais interessa a vocês, que eu falo bastante, é sobre shows de K-pop, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas eu já trabalhei em alguns shows de K-pop como tradutora E eu faço acompanhamento como produção, assim, né, quando a gente tem turnês e tal Então eu queria ver com vocês, se vocês quiserem saber alguma coisa pra eu receber as perguntinhas e eu responder vocês O que vocês acham? Não? Sim? Ou se vocês quiserem me perguntar sobre outra coisa, se vocês quiserem conversar sobre algum outro assunto, podem ficar à vontade também Tem como eu pegar perguntas, sim? Tem, tem Pode ser? Alguém tem alguma pergunta, dúvida sobre shows de K-pop que já aconteceram, que estão por acontecer Ou até quiserem perguntar sobre o artista que eu já trabalhei junto também, não sei Alguém tem dúvida, não? Eu tenho Ah, eu tenho Vou fazer várias Alô? Olá, meu nome é Mayara Bassanelli, eu sou sua fã, assisto todos os seus vídeos Obrigada E eu vim aqui só por causa de você hoje E eu queria saber como foi a experiência com o VV, que por causa dos seus vídeos foi quando eu comecei a gostar da música K-pop e principalmente deles Ah, tá É, falando sobre o VV, antes de eu começar a falar um pouquinho sobre eles, tem, eu tô com um álbum que eu ganhei Eu só preciso me certificar quando chegar em casa, eu tenho quase certeza que ele tá autografado Ou algum coisa, eu não sei se aqui alguém gosta do VV Mas eu acho que logo, logo eu vou fazer um vídeo pra sortear inclusive o álbum Mas, então, são sete meninos, né? Inclusive eles vieram dois anos seguidos, no ano retrasado e no ano passado E esse ano de novo No mais, no ano passado, inclusive o Jacob não pôde vir porque ele tava participando, né? Do White Show lá da China Mas, assim Eles são, eu acho que Tudo bem, podem ter grupos que eu não convivi tanto, por exemplo Eles fizeram só um show em São Paulo e tal Então não chega a conhecer tão bem as pessoas Mas, por exemplo, o VV eu passei duas, três semanas, né? Toda vez que eles vinham aqui e tal E eles são muito legais Só que eles são muito, eles são muito brincalhones Sabe? Eles, eles são muito zoeiros, assim Zoeiros nível brasileiro, sabe? Então qualquer coisa, assim, que você faz Ele fica pegando no teu pé Começa a rir da tua cara Eu não sei se vocês sabem Mas eu acho que no ano passado Eu passei o meu aniversário durante a turnê deles Daí o que que aconteceu? No dia do meu aniversário As meninas da produção fizeram Pegaram um bolinho, surpresa e tal E a gente foi jantar E elas cantaram parabéns pra mim Só que até lá os meninos não sabiam o que era o meu aniversário Porque eu não falei, né? Eu não ia Ai, gente, meu aniversário, eu trago um presente Tá, não ia falar isso Mas daí eles ficaram sabendo E no dia seguinte a gente fez a gravação pro canal E daí saiu aquele vídeo de pegadinha Na verdade era pra eu ter feito uma pegadinha com os meninos Só que eles combinaram, assim, entre eles Que eles iam brigar e tal Daí eu fiquei desesperada Porque eu achei que a pauta tinha morrido Eu tinha morrido O canal tinha morrido Mas aí no final deu tudo certo Porque na verdade eles só estavam fazendo uma pegadinha com a minha pessoa Quase chorei, mas tá tudo bem Passamos bem É isso Eu não sei se era mais ou menos isso O que você queria saber? Aqui vai ser uma pergunta, gente Você vem aqui Vamos ver Vamos ver Eu não sei, tipo, convivei com essas pessoas de uma cultura diferente Você fala assim, pessoal de artistas Então, não teve um grupo, digamos assim, que eu me espantei muito Mas teve algumas ocasiões que eu fiquei bem Meu Deus, será que eu tô fazendo certo ou errado? Eu tô assustada, assim, um pouco Porque, por exemplo Teve uma vez Vocês conhecem o grupo Ace? Tô molinho Que vieram, que ano, mês 2017, né? Eu fiz a tradução do show deles lá em São Paulo Só que O que que aconteceu? Eu vi Eles estavam ensaiando E eles ensaiam muito, gente Meu Deus Vocês, assim, não têm noção E durante o ensaio de palco Eles meio que começaram a bater boca entre eles Mas, assim, não era uma coisa, assim, tão grave Era pra eles falarem assim Não, mas você tem que vir mais pra cá Em 0.2 segundos Pra eu poder desviar pra cá Não, assim, fica mais legal E eles são muito perfeccionistas em relação a isso E foi um dos primeiros grupos que eu consegui vir isso muito de perto Então, isso eu achei muito legal Quem mais duvi Ví, pra vocês terem uma noção Antes de a gente fazer show em todas as cidades O Barron Ele que sempre vem aqui no palco Vai eu, o Barron e o Manager Pra gente fazer as nossas próprias marcações Então, tipo, eles estão muito envolvidos no próprio trabalho deles, sabe? Eles realmente levam muito a sério O que mais? Deixa eu lembrar de mais alguma Ai, tem vários, na verdade Tem vários Ah, tinha do BTS também Eu acho que foi no primeiro ou foi no segundo que eu fiz a tradução? No do BTS Eles também são, assim, bem perfeccionistas Só que daí é num nível, assim, um pouquinho diferente Como no caso do BTS a gente fazia shows um pouquinho maiores e tal E o console de controle das coisas ficava lá do outro lado Você tem que ter Não é, assim, uma coisa mais direta Normalmente a gente tinha que ter alguém Ao lado, sabe? Intermediário E além disso, os shows deles Pelo menos o último que eu fiz a tradução A gente teve que preparar o palco um dia antes Sabe? Então a gente precisou de dois dias Normalmente a gente faz a montagem Passagem de som Tudo no mesmo dia Desde manhã Bem cedo Mas no caso do BTS Eles queriam, assim, tudo tão perfeito E também porque o palco deles era muito grande A gente teve que preparar desde um dia antes Então um dia antes Quase todas as coisas já estavam montadas E depois eles subiram Daí a gente deixou mais alguns Tipo camas Tinha umas coisas que eles usaram lá Sofá e tal Que daí a gente levou E eles, assim, não chegavam a cantar tudo, né? Daí a gente vê toda a rota que eles têm que fazer e tal Então o que me espanteia um pouco É esse profissionalismo, na verdade E aí, gente Alguém tem mais uma pergunta? Mais alguém? Não, ninguém disse Você vai ter a mão? Tem tanta coisa legal pra saber Cid, vem aqui então Eu vou fazer todas horas Aqui ó Fala bem aqui o senhor De novo Como é o processo da escolha das pessoas Para realizarem a entrevista Com os idols E quando uma pessoa consegue Você conversa antes com elas Para ser a tradutora lá na hora Já que você está com os idols Ou não? Só ocorre de momento? Na verdade Na verdade, cada produtora local Ou seja, a empresa brasileira que está trazendo o grupo Trabalha um pouquinho diferente Tem empresas que contratam as empresas Que faz assessoria E daí essa empresa de assessoramento É ele que entra em contato com a pessoa Eles querem que faça a entrevista Ou a pessoa entra em contato com a assessoria Pede uma entrevista Ele faz toda uma avaliação Como é que é o tipo de entrevista da pessoa Já Ou Ah, quantos vídeos a pessoa já tem Visualização Números de curtidas Tudo tal E depois eles aprovam Só que na verdade Além disso Normalmente A grande maioria das empresas Depois dessa aprovação da assessoria Eles passam por mais uma aprovação Da própria empresa coreana Então você tem que mandar a sua pauta Tudo pronto já De preferência pelo menos em inglês Que daí eles olham a pauta Se eles aprovarem Daí eles entram em contato com você de volta Para agendar a entrevista Daí normalmente funciona assim Mas tem alguns Que eu Vou ser sincera Eu bolei na hora Por exemplo Do Black Six A pegadinha do Black Six Eu fiz uma pegadinha, gente Fingi Que um ex-namorado meu Ciumento Abusado Tipo Estava vindo atrás de mim Durante a entrevista Eles ficaram assim Eu não esperava essa reação Acho que por isso que ficou muito legal Porque eles quase foram atrás do menino A minha irmã chorou Foi um caos Mas foi super legal E normalmente funciona assim Mas cada empresa brasileira Trabalha um pouquinho diferente Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu Minha gente Porque as apresentações foram incríveis O diálogo com a Chão Reina foi maravilhindo Parece que eu ainda estou sonhando E eu sinceramente espero poder participar de todos os outros K-pop espíritos que vierem Porque considerei uma organização fenomenal Um evento muito bem elaborado No começo fiquei acanhada Mas depois me diverti horrores E quem sabe no próximo Eu até estreio na modalidade solo Hulk E aí meus gente Dançando O que vocês acham? Um beijão E até o próximo vídeo